Mariana, a TV Senado será a primeira emissora de televisão do mundo a disponibilizar multiprogramação ao vivo no YouTube. A partir de hoje, você poderá acompanhar os programas, as sessões plenárias, votações e audiências pela internet. Além da programação da TV em tempo real, o internauta poderá assistir as últimas quatro horas de transmissão. Se houver mais de uma atividade legislativa na casa, será transmitido um segundo canal no mesmo endereço, graças ao recurso de multiprogramação. O endereço do canal da TV Senado na internet é www.youtube.com.tvsenado. A estreia será às nove da manhã desta terça-feira, com a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia.